Olá, meu amigo e minha amiga! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Como sempre, um conteúdo aqui muito importante para ajudar vocês a trazer clareza, conhecimento para poder saber lidar com essa máquina INSS, que não é mole não, hein, pessoal? Existe uma discussão entre a justiça e o INSS, né? O que será essa discussão? Bom, o INSS é responsável para conceder benefícios previdenciários, incluindo aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadorias por idade, pensão por morte, BPC. Contudo, nem sempre os processos de concessão ou revisão desses benefícios são simples, tá? Questões como falta de prova suficiente, inconsistências de laudos, indícios de recuperação antes do prazo podem gerar conflitos entre o segurado e o INSS, é o que não falta, né? Nesses casos, a justiça desempenha um papel fundamental na proteção do direito desses segurados que dependem desses benefícios para sobreviver. Os processos judiciais envolvendo o INSS, especialmente no que se refere à revisão ou cancelamento de benefícios de incapacidade, revelam como a justiça busca garantir que o segurado tenha uma defesa justa e seja protegido de decisões equivocadas que possam comprometer a segurança financeira e o bem-estar dessa família. Como a justiça age para proteger o segurado em situações onde provas são insuficientes, os laudos são inconsistentes ou há indício de recuperação antecipada? O que acontece num caso desse? O papel da justiça. Há uma intervenção da justiça nesses casos? Quando o INSS toma uma decisão desfavorável ao segurado, seja na concessão inicial ou durante a revisão periódica de um benefício, o segurado tem direito de recorrer à justiça. Isso ocorre principalmente em casos de benefícios de incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nesses casos, o juiz pode avaliar a consistência dos laudos médicos apresentados, a validade das perícias realizadas e a quantidade de provas fornecidas, tanto pelo INSS como pelo segurado. O juiz vai verificar tudo isso. O papel da justiça é garantir que as decisões, por exemplo, administrativas do INSS, elas sejam baseadas em provas robustas e que não prejudiquem o segurado injustamente. Muitas vezes a justiça atua como mediadora em situações de conflito de informações ou na ausência, por exemplo, de dados médicos insuficientes para comprovar a incapacidade. A justiça adota o princípio da proteção do segurado principalmente quando há dúvidas sobre a capacidade ou a incapacidade para o desempenho de atividades laborais. Quando há falta de provas e inconsistências nos laudos médicos, os juízes tendem a interpretar essas situações a favor do segurado, uma vez que os beneficiários têm direito e esses benefícios têm caráter alimentar e são essenciais para a subsistência do trabalhador e da família. Graças a Deus, a maioria dos juízes pensam assim. Não é total, tá pessoal? Existem juízes aí também que, pelo amor de Deus, né? Em caso de concessão ou revisão de incapacidade, o ônus da prova recai inicialmente sobre o segurado. É o segurado que tem que provar que está incapacitado. No entanto, muitas vezes vai encontrar dificuldades em reunir toda a documentação médica necessária, obter laudos detalhados que atestem a incapacidade de forma convincente. A justiça, ao receber um processo dessa natureza, ela precisa analisar provas disponíveis e avaliar se há lacunas que comprometem o direito desse segurado. A interpretação das provas é aquilo, né? O INSS alega a falta de provas para manter ou conceder o benefício. O juiz solicita novas provas médicas, nomeando peritos judiciais que tenham a função de oferecer um laudo imparcial. Além disso, a justiça também pode considerar outros tipos de evidência. Testemunhas de colega de trabalho, relatórios profissionais de saúde que acompanham o segurado, mesmo que esses documentos não tenham sido formalmente apresentados no processo administrativo. É aí que entra a perícia judicial. Vocês estão vendo? Quando há, por exemplo, inconsistência, o INSS alega uma coisa, o segurado outra, o juiz, ele, para não ficar na dúvida, e vocês viram que não é somente a documentação. O juiz pode chamar, por exemplo, aí, uma testemunha. Ele pode exigir, por exemplo, do setor lá, que cuida, né? O médico do trabalho, que ele emita um relatório profissional. Tem essas coisas. E, geralmente, muitas provas que, por exemplo, você não conseguiu apresentar no recurso administrativo, você pode apresentar na justiça. Esse cuidado de análise das provas é um meio pelo qual a justiça vai garantir aí que você não seja prejudicado em falhas processuais, dificuldade de acesso a benefício. Uma das questões mais comuns em processo judicial envolvendo o INSS é a divergência dos laudos particulares agora. Olha lá, ó. E laudos das perícias realizadas pelo próprio INSS. Você chega com um laudo particular de um médico que te acompanha, que está ciente da sua situação, da sua condição de saúde, entrega esse laudo para um outro médico que é funcionário público do INSS e ele fala não. Quer dizer, o outro médico não entende nada. Quem entende é ele. Em alguns casos, o segurado apresenta o laudo dos médicos que comprovam a incapacidade. Mas a perícia chega à conclusão contrária, alegando que o segurado está apto para trabalhar. É claro, né? Quem é o médico especialista particular que vem acompanhando esse segurado? Ele não é nada. O semideus é que sabe, né? Os semideuses que carregam o crachazinho, INSS e tal, esses daí sabem tudo. Quando há inconsistências entre diferenças de laudos, a justiça vai determinar a realização de uma perícia judicial. O perito, nomeado pelo juiz, ele tem a responsabilidade de examinar todas as evidências, pessoal. Fornecer um parecer técnico que ajuda o magistrado a tomar uma decisão. Esse laudo pericial, ele tem um peso significativo no processo. Muitas vezes é a principal prova considerada pelo juiz para decidir se o benefício deve ser mantido ou não. Mas não é tudo ainda, tá? A justiça também analisa as condições em que as perícias foram realizadas, verificando se houve falhas no processo, falta de imparcialidade por parte dos peritos do INSS. Em caso de dúvidas, o juiz pode decidir a favor do segurado com base no princípio da proteção social. Esse processo de revisão do INSS como pente fino muitas vezes alega que o segurado apresenta indícios de recuperação antes do prazo estipulado inicialmente. Essa alegação pode ser baseada em novos exames, informações coletadas pelas perícias periódicas realizadas dentro do INSS. No entanto, a questão de determinar se um segurado está apto ou não a retornar ao trabalho, ela é complexa. Ela não depende de uma avaliação somente. Ela precisa ser cuidadosa. Quando você apresenta provas e o segurado está recuperado, a justiça adota uma abordagem cautelosa. O juiz, nesses casos, ele vai solicitar a perícia adicional para prorrogar o prazo de revisão do benefício até que haja uma clareza nas condições de saúde do segurado. Isso evita que você seja forçado a voltar ao mercado de trabalho prematuramente. Entendeu? Nesses casos, o juiz fala, não, negativo. Já que está acontecendo essa divergência, o INSS vai ficar pagando o benefício até a justiça chegar a uma conclusão. Nada mais justo, né? O objetivo da justiça é sempre garantir que tenha o segurado aí uma recuperação completa e que a interrupção do benefício ela não coloque em risco a saúde desse segurado. Porque se você volta a trabalhar com problema de incapacidade, você pode causar outros problemas além da que você já tem, esse problema acabar se agravando para outros órgãos do corpo. Quando há indícios que o segurado pode estar em processo de recuperação, mas ainda não está plenamente capaz de trabalhar, a justiça determina essa continuidade do benefício e acabou. E o INSS aí fica doido, né, pessoal? Aí, mas eu já falei, né? Deveria, dentro do INSS, não se falar INSS. Deveria se apontar, não o CNPJ, mas se apontar, no caso, quem é responsável pela agência do INSS onde está o processo. Identificar pessoas pelo CPF. Nós, segurados, nós não somos identificados pelo CPF. O trabalhador não é identificado pelo CPF. Por que que, num caso como esse, nós olhamos o CNPJ? Porque, enquanto se olha o CNPJ, o funcionário público lá, ele faz o que ele quer. Qualquer coisa, vai reclamar lá, o CNPJ, vai reclamar lá no INSS, no 135. Você nem vê a cara de quem você está falando. Agora, põe a responsabilidade em cima do CPF. O responsável é da agência. Num descumprimento judicial, numa demora de análise de benefícios, nenhuma, um indeferimento, uma sensação de um benefício indevidamente. Põe o CPF, para você ver como a coisa muda. Agora, enquanto está colocando no CNPJ, infelizmente, é assim, tá? Quando o segurado, ele entra em tracação judicial contra o INSS, ele tem garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso significa que ele pode apresentar todas as provas necessárias, e comprovar a incapacidade. Bem como também contestar lá os indecisões do INSS. Um advogado representando no momento desse é muito importante, tá, pessoal? Nós já falamos, né? Você pode entrar na Justiça Federal sem advogado. Só que, por exemplo, se você precisar entrar com mandado de segurança, que é obrigado a ter um advogado acompanhando, que é ele que vai entrar com a ação para comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo prazos. E você não tiver o início do processo com o advogado, você vai ter que pagar um bom dinheirinho. E outra? O advogado, ele tem interesse, porque ele vai receber, caso você ganhe o processo, o acordo entre vocês, ele vai receber do dinheiro que você pegaria atrasado. Isso quer dizer... Então, é uma coisa de se pensar, ah, mas eu não quero pagar advogado. Procure a Defensoria Pública. Se você conseguir a recuperação, por exemplo, né? Antes do prazo. Isso é, o segurado, ele não está bom, mas o INSS diz que ele está. Então, são utilizados o quê? Nesse caso, o INSS vai identificar os sinais de melhora, vai dar alta para esse segurado. Essa avaliação nem sempre ela é precisa. Muitos segurados são considerados aptos antes de estarem totalmente recuperados. E como que o perito sabe se está ou não recuperado? Ele não examina, ele não põe a mão, ele não ouve o segurado, ele mal olha na cara do segurado, ele não olha praticamente a documentação. E aí vem com esse papo, não, você está recuperado e há para trabalhar. E obriga, né? Muitas vezes, o segurado retornará ao trabalho lesionado. Quer dizer, nós temos casos aí, por exemplo, o Carlos, que era um operário da construção civil, não vou dar sobrenome, tá? São alguns casos que a gente acompanhou. Ele sofreu um acidente de trabalho que deixou com lesões na perna. Após seis meses de afastamento, o INSS realizou uma perícia que indicava que houve uma recuperação parcial e recomendou retornar ao trabalho. Só que esse segurado, ele sentia muita dificuldade e dores que exigiam o esforço físico. O que ele fez? Ele recorreu à justiça. Por meio de uma perícia judicial, a sua comprovação que ele ainda não estava com a recuperação completa e não tinha condições de retornar ao trabalho, pois essas atividades colocavam em risco de agravar a lesão. O que o juiz fez? Ele prorrogou o auxílio-doença e garantiu que ele tivesse uma recuperação plena. Lembrando, o corte de um benefício numa situação dessa, se esse segurado está fazendo um tratamento para tentar se recuperar da lesão, ele precisa do dinheiro para pagar muitas vezes do próprio bolso o tratamento, para comprar remédio, para todas essas coisas e o INSS não leva isso em consideração, pessoal. Sabe? É uma coisa terrível. É o que nós falamos, né? Eles são bons para arrecadar, né? Todo trabalhador lá com carteira assinada, quem paga o carnezinho, que sonha com aquela aposentadoria, né? Que colocam na cabeça da gente desde cedo, né? Você vai se aposentar um dia e coloca os velhinhos saindo de avião, indo para a praia, as afrodisíacas pelo mundo. De vez em quando eles colocam um japonês, né? No meio, um casalzinho japonês. Só que vai ver a aposentadoria lá no Japão, se é da maneira que é aqui. Eu duvido. Nós já vimos até matéria na televisão. O japonês, quando ele se aposenta, não estou falando hoje, né? Porque hoje o mundo parece que está virado de ponta cabeça. Mas os japoneses, outros países, quando se aposentam, sim. O respeito é tão grande pelo idoso que eles continuam e têm condições pelo salário que eles ganham, pelas rendas, pela renda que têm e o respeito que o governo tem para com eles de fazer viagens realmente, de curtir. Por quê? Porque colocaram o tijolinho para construir o país, para ajudar as pessoas. Aí sim. Mas aqui, né? Desceu da linha do Equador para baixo a coisa complicada. Não é só o Brasil, não. Aqui na América do Sul, todos os vizinhos nossos aqui, todos esses países sofrem. Hoje nós estamos vendo quem? A Europa sofrendo. A Europa. Os caras estão querendo fazer uma reforma da Previdência, não só na Europa, na Inglaterra, o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais e a quantidade de gente pagando a Previdência não está sendo suficiente. E aí fica necessário fazer uma reforma, porque senão o sistema vai implodir. E o que acontece? Outro dia mostrou na França lá, saiu um quebra-pau no meio da rua, depredação, briga com polícia, o povo não aceita. Quer dizer, é isso aí o que está acontecendo no mundo. Antigamente, qual era? a expectativa de vida? Eu, com a idade que eu tenho, olha que eu não estou velhinho, mas eu nessa idade, só de estar com a barbinha branca aqui, eu já era considerado, já tinha que estar deitado na cama com o termômetro na boca, era assim a coisa. Hoje você vê aí, 80 anos, 90 anos, tatuado, tudo. É, mudou, né? O mundo não é mais aquele, né? As pessoas estão vivendo mais. O importante não é viver mais, né, pessoal? O importante é viver com saúde, né? Não adianta, ah, eu quero chegar nos 100 anos, mas chegar nos 100 anos, sem poder levantar de uma cama, dependente de alguém, não consegue nem fazer a higiene pessoal, grande porcaria viver até 100 anos. Eu prefiro viver até os 60, mas com qualidade de vida. Eu não sei se você pensa assim, né, mas é a minha opinião. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui no canal? Eu, de vez em quando, eu faço os comentários assim, meio irônico, tá, pessoal? Não esquenta a cabeça não, tá? E eu gosto de brincar também, às vezes eu falo algumas bobagem para descontrair, para o vídeo não ficar muito chato, tá? Mas se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite os nossos conteúdos. Se gostou da maneira que nós trazemos aqui esses conteúdos, não deixe de dar um like, isso ajuda muito, fortalece, tá, o meu trabalho. Uma dica importante, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, então se você não tiver inscrito no canal, e o sininho não tiver ativado para todas as notificações, provavelmente você pode não receber algum dos nossos vídeos atualizados. Então, não paga nada, é de graça, e você só vai ter benefícios. Faça isso agora. Se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, com muita saúde, muita paz, alegria, harmonia, prosperidade, tudo de bom, tá pessoal? Tudo que está faltando no mundo, né? A gente coloca nas nossas orações, nas nossas preces, para que Deus ajude, que isso tudo passe, muito rápido, para a gente ter um pouco de sossego na vida, né? Não está fácil não. Mas vamos lá, o importante é não desistir. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.